Vida saudável não combina em nada com o corpo parado. O lance é se exercitar. O Jânio é um bom exemplo, corre todos os dias e o principal objetivo dele é combater alguns tipos de doenças, entre elas diabetes. Na minha família já tem pessoas que tem o problema, mas eu até hoje, graças a Deus, ela não veio na minha direção. E com isso, diante do que eu ouço todo dia, escuto a mídia, os médicos, as pessoas que entendem do assunto, falam que o esporte é a melhor forma de você combater. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em 2016, houve um aumento de 62% nos casos de diabetes. Neste hospital aqui, por exemplo, cerca de 22% dos pacientes internados são diagnosticados com a doença no estágio bem avançado. Dona Doracy está internada há mais de um mês com o diagnóstico pé diabético. É quando a doença está no estágio avançado. Em alguns casos, a consequência é a amputação dos membros inferiores. O secretário municipal de saúde alerta para o trabalho de prevenção com programas ofertados na prática esportiva e segurança alimentar. São uma série de programas desde a base. Nós temos o NASF, que trabalha com atividade física, que trabalha com acompanhamento. Nós temos o Hiperdia, que é um programa que a gente doa para quem já é insulina independente, a insulina, o glicosímetro com as fitas para ficar fazendo esse monitoramento. Nós temos programa de combate ao tabagismo, programa de combate à obesidade, programa de combate ao uso de álcool e drogas. Tudo isso são causas que levam ao diabetes, levam a uma vida nada saudável e que prejudica o cidadão como um todo, de modo geral.